E você confere agora as vagas de emprego dessa terça-feira. Atenção, Plimpo oferece vagas para estagiário financeiro. Está interessado? Mande seu currículo para queroempregogoiane.com Na Dual Group tem vagas para babá. Informações neste número 3954-8920. O Grupo Saga oferece oportunidades de emprego para vendedor. Ligue neste número 3254-1257. SVP Engenharia oferece vagas para eletricista predial, eletricista industrial, ajudante de eletricista, pedreiro, pintor, serralheiro. Informações 3093-3416.